Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje gente eu vou falar sobre os assuntos que você está me deixando muito preocupado. Você vai te falar, ah, não está preocupado com coisa nenhuma, você está querendo ganhar ibope, não sei o que. Não gente, de maneira nenhuma. O meu intuito aqui nesse vídeo é alertar várias pessoas porque realmente eu tenho observado muito, tenho pesquisado muito na internet que muitas coisas que estão na bíblia já estão acontecendo. Por isso eu vim aqui alertar vocês. E o que eu vou falar hoje, gente, é sobre os ataques terroristas que estão acontecendo em vários países. E como alguns já devem saber, sim, eles já estão no Brasil. E o que eu quero dizer aqui pra vocês, gente, é que vocês tomem muito cuidado, muito cuidado mesmo. Porque eles não estão pra brincadeira. Eles vieram pra matar mesmo muitas pessoas. Então eu peço que vocês fiquem de olhos bem abertos aqui. A qualquer hora, a qualquer momento pode surgir um aí no seu bairro, na sua rua. Né? Eu vou pedir pra vocês que tomem muito cuidado porque muita gente vai morrer, infelizmente. Muitas pessoas vão ser mortas. Mas uma coisa importante, gente. Se você deixa o seu filho sozinho na escola, mesmo que ele tiver 13, 14 anos, seja lá a idade que ele tiver, não deixa mais. Leva o seu filho na escola, você é adulto, responsável. Se você trabalha, se você não tem... Se você trabalha e não pode deixar o seu filho na escola ou buscar, pede pra uma pessoa de confiança, uma pessoa da família, adulto, um amigo. Mas não deixa mais essas crianças sozinhas, gente, porque tá muito perigoso. Os dias atuais, né? Porque a tendência é piorar. Não se fala, ah, precisa mudar o governo, que aí vai melhorar tudo. Não vai melhorar, gente. Não vai. Tá na Bíblia. Tudo que tá acontecendo. E a tendência é piorar. A tendência é piorar porque já tá chegando o fim. E a gente precisa tomar cuidado, né? Com as coisas que já estão acontecendo. Ah, claro, né? Não tô sendo hipócrita de falar. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Porque nem sempre a gente vai poder se proteger, se defender de alguma coisa. Se uma hora tiver que acontecer, vai acontecer. Mas enquanto a gente ainda pode se proteger, enquanto a gente pode fazer de tudo pra sobreviver, a gente vai fazer. Por isso eu vim aqui alertar vocês, gente. Inclusive, vocês vão... Enquanto eu tô aqui falando, né? Vocês vão até ver umas fotos que eu vou deixar aqui depois. Quando eu estiver editando o vídeo. E, gente, por favor. Você pode... Algum de vocês pode achar que eu sou um bobo, que eu tô aqui falando à toa. Mas isso é uma coisa muito séria. Eu peço que vocês levem bem a sério esse vídeo. Vejam com atenção. Repasse pra outras pessoas, se necessário. Que... Posso ter certeza que você vai estar ajudando outra pessoa por ele, gente. Posso ter certeza. Que você vai estar ajudando muitas outras vidas por ele. Vai estar salvando muitas almas. E é isso, gente, que eu tinha pra falar. Se vocês... Se vocês querem dizer alguma coisa, tem alguma opinião pra gente, deixa aí nos comentários. Né? E... Se você sentir que você também deve ajudar outras pessoas, né? Compartilha esse vídeo. Porque eu não tô querendo ganhar ibope, gente. Eu não tô... Eu não tô querendo ganhar ibope. Eu não tô querendo ter milhões de visualizações... De visualizações, não. De... Eu não tô querendo ter milhões de visualizações e tal. Eu não tô querendo ganhar dinheiro nenhum com esse vídeo, com esse canal. O único intuito que eu tenho aqui é ajudar as pessoas. Ajudar... Alertar as pessoas. Sobre as coisas que já estão acontecendo. Que são bíblicas. Vocês vão até ver que... Os meus vídeos interiores, vídeos passados que eu fiz... Que são sobre outras coisas totalmente diferentes. Sim, eu não nego que eu fiz esse tipo de coisa. Até porque eu não posso, né? Tá lá nos vídeos, tudo que eu fiz. Mas, gente. Apesar de tudo, eu nunca deixei de... Nunca... Deixei de ter Deus aqui no meu coração. De ter Deus na minha vida. Nunca esqueço de Deus. Tô ciente de tudo que eu faço. Tô ciente do que é certo, de que não é. Enfim, mas... No final, só quem vai me julgar é Deus. É que seja feita a vontade dele. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Compartilha pra outras pessoas. Pra que elas possam... Ser alcançadas e alertadas também. Hum... E acompanha os próximos vídeos. Porque eu vou estar falando sobre mais assuntos também, gente. E daqui pra frente agora eu vou estar alertando bastante as pessoas sobre esses acontecimentos do mundo. Vou pesquisar bastante. Trazer notícias pra vocês. Fica por dentro de tudo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. O sol já se pôs, a dor não se foi.